Passarinho canta, e o que canta é o que aprendeu por lá. Veio lá da mata, e o que fez foi só cantar. Passarinho canta, e o que canta é o que aprendeu por lá. Olá, crianças, tudo bem? Hoje é sexta-feira, dia 5 do 6, ou seja, dia 5 de junho. Hoje é o dia mundial do meio ambiente. No vídeo anterior de Geografia e Ciências, o professor já explicou para vocês o que significa. Estou muito ansioso pelas fotos que vocês vão mandar para mim. Vocês têm tempo para mandar, não precisa ser agora. E essa aula de hoje é uma aula de matemática, para esclarecer algumas dúvidas sobre essas peças que eu vou mostrar para vocês agora. Essas peças aqui. Vocês já devem ter manuseado, já devem ter usado alguma coisa no primeiro ano, né? E nós, em sala, nós íamos trabalhar muito com ele, né? Ó, essas pecinhas aqui, ó. Tá? Isso se chama material dourado. Caiu, para! Desculpa, mas é minha cachorrinha, eu comi uma pecinha que caiu no chão. Então, isso se chama material dourado. E o material dourado, ele é um objeto, né? Uma peça, uma estratégia, um método para facilitar as operações que nós utilizamos, né? Do mais, do menos, que é adição, subtração, que nós vamos trabalhar de agora em diante, tá? A partir deste método, vocês vão ter uma compreensão mais concreta. O material dourado facilita para vocês entenderem as operações decimais, né? E isso vai facilitar muito as atividades que o professor vai passar para vocês, entenderam? Então, assim, ó, favorece muito o raciocínio, né? Tem que trabalhar muito o raciocínio. E, para alguns, material dourado é difícil, para outros é mais fácil. Então, eu vou tentar explicar da forma mais natural possível, como se eu estivesse dentro da sala de aula com vocês, ok? Se você já aprendeu o está craque dos números de 1, de 0 a 100, tudo bem. Se você já sabe de 0 a 1.000, melhor ainda, tá? Mas a gente vai aprendendo ao longo do tempo, tá? Paciência, tá? A compreensão vem da paciência, não sejam afobados. E, para começar, eu vou apresentar para vocês essas pecinhas aqui. Essas pecinhas menores, mas eu chamo elas de cubinhos, tá? É cubinho. Cubinho. Porque os cubinhos, eles estão todos separados, ó. Eles são todos... São todos sozinhos. Então, se eles são todos separados, um cubinho significa uma unidade, tá? Um cubinho, uma unidade, tá? Se eu tenho aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Deixa eu botar mais dois aqui. Nove, dez. Aqui eu tenho dez cubinhos, ok? Dez cubinhos, dez unidades. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez, dez unidades. É a mesma coisa que eu pegar dez cubinhos desse e colocar um em cima do outro. Mas, aqui eu tenho separado para poder identificar que um cubinho é uma unidade, uma barra é dez unidades. E, se eu pegar duas barras, eu tenho dez unidades mais dez unidades. Se eu contar tudo, vai dar vinte. Vinte unidades aqui. Ou seja, duas barras, tá? E esse aqui, tá, gente? É placa, tá? Eu chamo de placa, tá? Placa significa que eu tenho cem, cem unidades, né? São cem cubinhos, um, coloco um aqui, são cem cubinhos. É formado por cem cubinhos. Cem cubinhos esse aqui, tá? Então, essa placa, cem cubinhos ou dez, dez barras, tá? Esta placa tem cem unidades, tá? Cem unidades. Esta placa, como que eu posso chamar ela? Uma centena. Esta placa é uma centena. Então, aqui eu tenho um cubinho, uma unidade, uma barra, uma dezena e uma placa, uma centena, tá? Agora, eu vou passar pra vocês de outra forma. Vamos, então, para o material dourado. Aqui nós temos uma placa que equivale a uma centena. Uma centena. Uma placa equivale a uma centena. Por quê? Porque ela tem dez barras, ela tem dez barras, que são dez dezenas, e cem unidades de cubinhos juntos, tá? São cem unidades de cubinhos juntos. Depois, nós temos uma barra que equivale a uma dezena, uma barra, uma dezena, dez unidades de cubinhos. E um cubinho, que equivale a uma unidade. Aqui nós temos, dentro deste círculo, alguns cubinhos. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos contar a quantidade desses cubinhos, tá? Dentro deste círculo, nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito unidades de cubinhos. Oito cubinhos, oito unidades. Dentro deste círculo, nós temos o quê? Uma, duas, três, quatro. Quatro o quê? Quatro barras. Cada barra equivale a dez unidades de cubinhos. Então, uma barra equivale a uma dezena. A outra barra, a uma dezena. A outra barra, a uma dezena. A outra barra, a uma dezena. Aqui nós temos uma barra que equivale a dez unidades de cubinhos, ok? Dez mais dez, vinte. Mais dez, trinta. Mais dez, quarenta. O que equivale? Quatro dezenas. Quatro dezenas. Quatro barras. Uma, duas, três, quatro. Quatro barras, quatro dezenas. O que equivale a o quê? Quarenta unidades de cubinhos. Se eu contar cada cubinho, vai dar quarenta unidades, tá? Neste outro círculo, nós temos uma placa. Uma placa equivale a o quê? A uma centena. Uma centena equivale a dez dezenas. Ou seja, se eu pegar dez barras e colocar uma no lado da outra, vai dar uma placa, que equivale a dez dezenas daí. E se eu pegar cem cubinhos e montar esta placa, seria cem unidades. Então, nós temos uma placa que equivale a uma centena. Uma centena, dez dezenas, cem unidades. Dentro deste outro círculo, nós temos o quê? Duas centenas. Uma centena, duas centenas. No total de vinte dezenas. Porque se eu pegar vinte barras e colocar uma no lado da outra, daria vinte dezenas. E também duzentas unidades de cubinhos. Vamos nos aprofundar. Aqui nós temos uma atividade. Para vocês terem uma noção de como desenvolver quando o professor mandar. Aqui eu tenho uma barra, que equivale a uma dezena. Quatro cubinhos, que equivale a quatro unidades. Uma barra, uma dezena. Quatro cubinhos, quatro unidades. Quatorze. No total, quatorze. Aqui eu tenho duas barras, duas dezenas. Mais um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove cubinhos. Nove cubinhos, nove unidades. Duas barras, duas dezenas. Nove cubinhos, nove unidades. No total, vinte e nove. E agora? O que tem aqui? Aqui eu tenho cinco dezenas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco barras, cinco dezenas. E aqui eu tenho zero unidade. Mais uma vez. Cinco barras, cinco dezenas. E aqui, zero unidade. No total, cinquenta. Agora, duas centenas, duas placas, duas placas, duas centenas. Cinco barras, três barras, três dezenas. Cinco barras, seis cubinhos, seis unidades. No total, duas centenas. Três, três dezenas. Três dezenas. E seis unidades. Total, duzentos e trinta e seis. No total de cubinhos, tudo junto, dá duzentos e trinta e seis. E agora? Agora, vejamos essa forma. Aqui nós temos sete barras. E aqui, cinco cubinhos. Vamos formar. Dezenas e unidades. Aqui nós temos as barras formadas pelas dezenas. E os cubinhos pelas unidades. Vamos lá? Quantas barras eu tenho aqui? Sete. E quantos cubinhos aqui? Cinco. Vamos formar a operação. Sete dezenas equivale a setenta cubinhos. Se nós formos contar tudo, daria setenta cubinhos. E aqui, cinco cubinhos. Cinco unidades. Formando a operação. Dezenas e unidades. Setenta e cinco. Setenta e cinco. Zero unidade. Sete dezenas. E aqui, cinco unidades. Zero mais cinco. Zero é número, mas não tem nada. Então, cinco. Sete mais zero. Zero não é nada. Zero é número, mas não tem nada. Então, abaixo sete. No total aqui, nós temos setenta e cinco. Veja este outro formato. Aqui nós temos uma placa, cinco barras e oito cubinhos. Quantas centenas eu tenho aqui? Eu tenho uma centena. E quantas barras? Cinco dezenas. E quantas unidades de cubinhos? Oito unidades de cubinhos. Armando a operação. Se uma centena equivale a cem. Cinco barras equivale a cinquenta cubinhos. E as unidades? Oito. Armando a operação. Setena, dezena e unidades. Tá? Então, nós vamos colocar o cem agora. O cem é formado por zero unidade, zero dezena e uma centena. E depois, cinquenta formado por zero unidade e cinco dezenas. Depois, nós temos oito unidades. Zero, que não tem nada aqui, mais zero, que não tem nada, mais oito, oito. Zero mais cinco, cinco. Um mais zero, um. Com mais zero, um. No total, cento e cinquenta e oito. Cento e cinquenta e oito. Vamos nos aprofundar mais. Esta atividade, o professor também vai mandar, e consiste em armar com o material dourado o número que aparece aqui. Aqui, sempre eu tenho que lembrar que cinquenta e três é formado por três unidades e cinco dezenas. Ok? Três unidades, três cubinhos. Um, dois, três cubinhos. E aqui, cinco dezenas. Uma barra, duas, três, quatro, cinco barras. Então, eu tenho três unidades e cinco cubinhos. Cinco barras. Dez. Dez. Aqui, nós temos o quê? Zero. Zero unidades, que não tem nada. E uma dezena formada por uma barra. E esse número aqui, que aparece agora, cento e trinta e dois. Sempre começar agora pela unidade. Quantas unidades eu tenho? Duas. É formada por dois cubinhos. Um. Dois. E quantas dezenas? Três. Formado pelas barras. Uma. Duas. Três. E aqui eu tenho uma. Uma centena. Que é formada por uma placa. Para saber. O professor vai mandar vocês circularem duas dezenas. Vamos dar um exemplo aqui. Duas dezenas de lápis. O que eu vou fazer? Eu vou contar. Uma dezena de lápis. Uma dezena é dez lápis. Uma. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Dezenas. Então, aqui nós temos uma dezena de lápis. E depois eu vou contar mais outra dezena. Porque o professor pediu duas dezenas. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Mais uma dezena. Se foram duas dezenas, aqui nós temos uma dezena formada e mais outra dezena formada. Ah, professor. O professor pediu duas dezenas. Então, vou circular um lápis e outro lápis. Errado. Porque aqui seria duas unidades. Eu pedi duas dezenas. Então, uma dezena é formada por dez. Tá? Qual é o total de lápis circulados? Quantas dezenas foram circuladas? Duas dezenas. E o total de lápis, vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Vinte unidades de lápis circulados. Vamos contar agora quantos lápis sobraram? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis unidades de lápis. Próxima. O professor vai mandar vocês circularem e formarem três dezenas de tesouras. Vamos contar a primeira dezena. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez tesouras formadas. Uma dezena. Próxima. O professor pediu dez. Então, essa é a segunda dezena que eu vou formar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Segunda dezena formada. Agora, mais outra dezena. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Outra dezena formada. Qual é o total de dezenas formadas? Três dezenas. E agora, quantas tesouras no total foram circuladas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta. Total de trinta unidades de tesouras. Quantas tesouras sobraram? Vamos olhar aqui. Aqui tem uma. Uma, duas, três, quatro. Quatro unidades de tesouras que sobraram. Próxima. Aqui nós temos alguns cadernos. O professor vai pedir para que vocês circulem cinco unidades. Aqui não é dezena, é unidades. Então, vou circular unidades. Uma unidade, duas unidades, três unidades, quatro unidades, cinco unidades. Ah, professor, por que não é dezena? Porque eu pedi unidade, então é um por um, tá? Quantas unidades foram circuladas? Cinco unidades. Quantas que sobraram? Vamos olhar aqui. Uma, duas, três. Três, três unidades. Pessoal, eu espero que tenham gostado. Valeu. Até a próxima.